Que nutrientes melhoram o funcionamento da tireoide? Que fatores podem contribuir para que o intestino funcione sempre muito bem? Como prevenir a obesidade na infância e na adolescência? E como retardar a progressão do Alzheimer? Essas são algumas das questões enviadas para mim por pais de crianças com síndrome de Down. No dia 3 de junho, estarei em Brasília para debater com os pais e com os profissionais de saúde essas e outras questões. Para saber mais informações ou para fazer a inscrição, acesse o site andreatorres.com.br. Um grande abraço!